Música 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 This is my normal night routine I walk my dog in the morning She likes us and everything Música 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 Somebody's trying to be nosy Where's she going She's always trying to figure it out Come on lovely Música Tchau, tchau. Aqui é o Brasil. Não esquece de like e subscribe para que eu tenha mais vídeos sobre o Brasil e Rio. Vamos lá. 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 Vamos lá.